Cara, imagina se tivesse uma plataforma que tivesse anime, série, filme, notícias e futebol num lugar só, véi? Bom, mas acontece que esse lugar existe sim, porque na MetaTV você tem acesso a todas essas coisas em primeira mão em qualquer plataforma digital e com tudo sendo atualizado semana a semana, cara. Então se você não quer ficar de fora dessa, o link tá aí na descrição. Agora, bora pro vídeo. A gente de um grupo secreto, infiltrados desse lugar Nós temos uma ordem direta do governo para matar Tão feroz é Zip9, nem cara e roda o luto de azafiar Não pode contar, nem com a economia, na fruta do meu par Tô varejando o teu fim Eu tô selvagem posturando Veja minha transformação É peixes que te quebraram Eu confio no que Deus é lição E agora eu não vou ter perdão Tu vai aprender a lição Me der a missão Então eu vou cumprir com a maior convicção Tão novo e tão bom Você com atenção O garoto que supera a justiça com as mãos Somente o Tuhans Era só um moleque Tão novo treinando O chique Assim como técnicas de assassinato O candidato a Zip9 Que era só que tinha um porém Eu queria ser alguém Pra superar a justiça Ser mais forte e ir além Então a Tori pousou no meu ombro Missão derruba 500, nada mal 500 vão ao chão por um garoto 13 descobri que eu sou um pouco metal Na polícia Nova missão se pina e bota essa é bem trabalho como um carpinteiro Pra conseguir as plantas da Pluton Uma arma extra poderosa Aos poucos conta só vem garoto novo Seu barco não tem conselho Assassinato a prefeita elaborada A culpa é daqueles que chegaram agora Caças no Guiwaras mas eles não fazem ideia Que a culpa são dos agentes e do Thanos Onde tá a planta do Pluton? Tudo isso é falso, revela os mascarados Pra matar qualquer pessoa O governo deu permissão Vocês são só pouca coisa Frente a minha transformação Neko Neko Nomi Afrutado eu pardo Foi eu quem comi E me deixou meio alterado A criança demônio E fraco em hora a hora Estão sobre custódia Tão feroz e asipinai Caio e rodo Te desafiar Não pode cuidar Economia Afrutado eu pardo Varejando teu fim Eu tô selvagem posturando Veja a minha transformação Sequências que te quebraram O governo que deu permissão E agora eu não vou ter perdão Só tô querendo ver sangue Cês não entenderam? Essa é minha sina Do jeito que tem que ser Cês olha de baixo Cês olha de cima Tá queimando a bandeira Palco da luta Cidade da justiça Hora de se conhecer Garra as pesas Atitude velha E a presa vai correr E vai se debater Se eu tenho uma missão A missão vou fazer Lutar passando não Aqui não passa nada Tu já tá no chão A sua marcha é fraca Dentro do começo a pelo chegar Sequence esquiva afundando tua cara Missão de teque é guerra mas não segue Só no tempo achando é cima que eu ara Depois você é seu Depois você é seu bando Tua mente não tá Só se acreditou mas não é tanto Então caiu com o ganho Mesmo derrotado O mar nunca para Tu tá despertado Desperta então me encara Tão feroz Tão feroz é sempre zero Icaro e robloot E a raza fia Não pode confiar Recorde a economia Não vou dar do meu pago Tô varejando o teu fim Eu tô selvagem costurado Fecha a minha transformação Sequências que te quebraram O governo que Deus tem missão E agora eu não vou te acertar